A professora doutora Cosete Ramos, presidente da Aliança das Mulheres que Amam Brasília, Ama Brasília, gaúcha de Alegrete fez uma ação neste ano de 2024 em seu estado, que foi duramente atingido pelas cheias no mês de maio. Ama Brasília através de sua representante no estado, Elma Santana, doou 10 mil reais em livros e brinquedos para uma entidade que tivesse sido atingida pelas cheias. A escolhida foi a escola Tobias da Silva, da cidade de São José do Norte no litoral sul do estado, duramente atingida nas enchentes. Elma Santana entregou pessoalmente os presentes aos alunos no dia 28 de novembro nas dependências da escola no interior do município. Então, meu nome é Elma Santana, como ele falou, Fernando falou, que ele aqui do norte, São José do Norte, e eu estou vindo de Porto Alegre com as minhas amigas, e eu estou vindo aqui hoje para fazer o Natal de Enchete, né, porque eu tive uma missão, estou cumprindo com uma missão hoje aqui, sabe, porque me ligaram lá de Brasília, me ligaram lá de Brasília, vocês estão vendo isso aqui, né, essa banda aqui, eu recebi da senhora Rosete Ramos, da doutora Rosete Ramos, de Brasília, ela é a presidente da Aliança, Aliança das Mulheres que é Amo Brasília, Amo Brasília, Amo Brasília, que eu sou embaixatilista também dessa entidade, e ela me telefonou, a Conselho de Ramos, aliás, a Conselho de Ramos é galuxa, nasceu com alegrete, né, todos os anos ela dá uma bela, a instituição Amo Brasília, dá 10 mil reais para entidades que fazem principalmente poesia, reclamação, oratório, porque o pai aliás, foi um grande orador nosso, um grande parlamentar, doutor, doutor Rui Ramos, ela é filha do doutor Rui Ramos e da dona Neita, da professora Neita Ramos, eles faleceram num acidente de avião, e a Rosete Ramos sempre se envolve a essas soluções benemétricas com as mulheres, com as embaixatilistas lá de Brasília, e ela me telefonou domingo passado, pouco tempo, né, dizendo ela, escolha uma instituição que tenha sofrido enchentes, né, e eu me lembrei logo em seguida, de São José do Norte, que ficou debaixo d'água, né, gente, eu vi todo o documentário, mandei pra Brasília, e elas lá, as mulheres da Amo Brasília, acharam que essa escola é a escola que você quiser, são filhos de pescadores, pescadores, de gente do campo também, né, pessoal rural, trabalha na área rural, e eu disse a Tobias da Silva. Tobias da Silva, eu sempre tive também outro motivo que me levou a vir até aqui, porque Tobias da Silva, como disse o Fernando, foi um herói que fala pilha. Ele morreu em 1836, quer dizer, um ano depois da Revolução que começou, em 1835. O mais importante que vocês têm que saber, quem estuda nessa escola, que ele tinha uma embarcação, que ele falou, que levava dentro das correspondências para os farrovilhas. E ele, ele foi sendo perseguido aqui, perto, aqui na região de Jaguarã, nessa região costeira, e veio o marco do Império, e essa escola tem essa identidade. E o mais importante, talvez, de tudo, é que aqui vocês representam a terra do Menati Garibaldi, que saiu do Brasil, e saiu da América, e foi para a Itália, da idade de vocês, assim, pequenininhos, assim como vocês. Nasceu aqui, em Gustavo, que na época pertencia a São José do Norte. Então, ele também é norteense, né? E ele foi embora e se tornou um grande deputado lá na Itália. E eu estudo há muitos anos a vida dele. Então, hoje, para mim, é muito importante, porque ele é representado por vocês que estão aqui, seria uma criança assim como vocês. Então, é por isso, então, que eu vim trazer esse... A José de Lombas, na mesma hora, fez um pix, né, para a diretora, de 10 mil reais. 10 mil. Não é pouco, né, gente? Não era pouco. Não era pouco. Não era pouco. Porque quando a diretora atendeu o telefone, ela pensou que era... Ela não agreditou, ela pensou que era um golpe, né? Eu pedi o CNPJ, eu pedi as informações dela, e ela disse, quem sabe a senhora procura outra escola. Disse isso. Aí eu vi que eu não estava fazendo a coisa de correto. Porque, como é que ela recebe o telefonema de uma pessoa que nós estamos nos conhecendo hoje, né? Nós estamos nos conhecendo hoje. E as pessoas de Brasília agreditando em mim. Porque também essas pessoas só com os éticos, né? Que me conhecem. Mas ela confiou em mim, essa missão. Então, hoje, assim, é uma escola que é uma escola em que as crianças sejam filhas de pescadores e gente de campo. Então, são vocês que foram escolhidos com a quantia de 10 mil reais que nem o cheque. Não, não, o cheque é o que é. Minhas amigas e tudo. Claro que, depois dessa notícia, muitas escolas me telefonaram porque queriam tal de cheque. E municípios, e municípios que ficam... Um bom, inclusive, porque eu trabalhei numa escola que se chama Arita Garimbaldo, né? Uma igrejinha, né? Mas eu disse, então, agora eu não me senti o exemplo do Luiz da Silva. Então, aí a diretora já tomou informações de quem eu era, porque todas essas, ela tomou informações e me pediu desculpas. Mas, gente, é que a gente sabe uma época muito difícil, né? Bom, então, o importante é que ela saiu, uma diretora, uma vice-diretora, e vim comprar esses brinquedos. Aí, a Cosette Ramos disse, comprar brinquedos e livros. E, casualmente, então, todas as crianças aqui dessa escola, Tomias da Silva, vai receber um brinquedo e um livro. Vocês têm que ler o livro, entendeu? É, tem que ler o livro. Eu também trouxe uns livros nossos, lá de Porto Alegre, meus, pra deixar aqui na biblioteca. É uma instituição, ama Brasília, ama Brasília. Essa instituição que está presenteando vocês, ó. Se você jurar, se você jurar...